O estádio Amigão recebeu um grande público para prestigiar o jogão. Aos poucos, a galera alvinegra foi tomando os espaços da arquibancada. Na geral, não cabia mais ninguém. E a arquibancada Sombra recebeu muita gente. De um lado, em sua grande maioria, a torcida do 13. Do outro, a do Timão. O Corinthians foi o primeiro a entrar em campo, sob as vaias da torcida trezeana. Já o treze entrou em campo com uma grande festa da sua torcida. A galera não parava de incentivar o galo. A festa nas arquibancadas estava bonita, mas estava na hora de começar o jogão. E quando a bola rolou, foi o treze que partiu para cima do Corinthians. Nesse lance, o goleiro Maurício chegou primeiro. Logo em seguida, foi a vez de Paulinho Paraíba que arrepiou a galera com esse chute. O Timão apareceu no jogo. Ricardinho cruzou e, por pouco, Fernando Baiano não fez. Vado salvou na hora exata. De novo o Corinthians. Kleber cruza, mas ninguém aproveita. Aos 27 minutos do primeiro tempo, surgiu uma falta para o galo. O cabeça de Ária Batista desferiu um foguete. A bola bateu na trave. Na volta, Vado cruzou. E Anderson de Peixinho abriu a festa trezeana. Treze, um a zero em cima do campeão brasileiro. O amigão tremia de felicidade. Anderson é o nome da alegria trezeana. O treze continuou jogando bem. Mas o Timão chegou ao empate ainda no primeiro tempo. A zaga do treze não marcou e Vampeta deixou Rodrigo em condições. Ele encontrou espaço e desferiu um foguete. Um golaço. Era o gol de empate do campeão brasileiro. Tudo igual. Um a um. O Corinthians voltou melhor no segundo tempo. O técnico Evaristo de Macedo colocou o Mirandinha em campo. E o Timão virou o jogo. Edilson passou a bola para Mirandinha e Fernando Baiano fez. Corinthians 2 a 1. Aí foi a vez do técnico Nereu Pinheiro mexer no time do treze. E deu certo. Após as mudanças, só deu treze de Campina Grande. A zaga do Corinthians não acompanhava. Trabalho para o goleiro Maurício. E olha onde foi parar o Mister M. Nas arquibancadas do amigão para desvendar os mistérios do Corinthians. Até que o Galo chegou ao empate. O jovem Wendel, de cabeça, após o cruzamento de Valério, fez. 2 a 2. O torcedor de Campina Grande comemorava o empate com sabor de vitória. O time paraibano ainda teve essa chance de virar o jogo. E Marcelinho Carioca obrigou o goleiro do treze a fazer uma boa defesa. Os paraibanos comemoraram o resultado. E Marcelinho Carioca ficou irritado com o placar. Primeiro de abril é conhecido como o dia da mentira. Mas é verdade. O treze vai enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil no jogo de volta no dia primeiro de abril em São Paulo. O classificado entre treze e Corinthians vai aguardar o vencedor entre Juventude e Fluminense do Rio de Janeiro. Grande jogo. O time foi bem. Acho que valeu a torcida também. O pessoal lutou. Graças a Deus conseguiu fazer o primeiro gol. E o Wendel também que entrou muito bem e conseguiu fazer o gol de empate. O treze é uma excelente equipe. Bem treinada. Dentro de casa com a sua torcida. Agora é diferente no Pacaembu. A segunda partida com certeza vai dar por isso.